Uma idosa de 61 anos viralizou na internet após anunciar que está grávida de um homem de 21 anos. A mulher, conhecida como Voazinha Vida Louca, já conquistou mais de 200 mil seguidores no Instagram. Após anunciar a gravidez, a idosa pediu para que não recebesse ataques. Pessoal, meus netinhos vêm aqui para dizer para vocês sobre a minha gravidez. Não sei como é que vai ser. Uma velhinha com 61 anos e o esposo com 21. Eu não sei como é que vai ser, mas com saúde vindo, não sei se é gêmeos, se é trigêmeos, porque a minha gravidez está tão grande que eu acho que vai ser trigêmeos. Eu não me atentei depois de ver, fui viçar, tá aí que foi o que deu, ó. Uma garota, um garoto. Não tem que aguentar aqui. Não é que enxoa, gastura, mal-estar. Meu Deus do céu. Tem muita gente me julgando, né? Mas o amor é lindo. Ele se apaixonou e eu me apaixonei por ele. E deu aquela beliscada e acertou na aveia. Então não me julguem, por favor. Estou pedindo a vocês mesmo, né, tio? E ele é igual um bebezinho, né? 21 anos, vou criar ele também, junto com o senhor. Pois é, pessoal. Eu já julgo em um. O que eu sou velho é que eu faço cesílio. Imagina eu grato. Como é que não vai ser a esculhambração, né, não? A esculhambração vai ser feia. Eu acho que é perigoso até eu morrer de parto, porque... Porque a aveia deste jeito está com a cama, meu Deus. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.